MÚSICA MÚSICA Pois é galera, o Tonacombi hoje veio aqui ao aeroporto de Itaperuna fazer uma matéria muito legal. Já está dando para ver, né? Os aviões aqui, paradinho. Nosso amigo Farley já lá na aeronave, na qual nós vamos sobrevoar. Itaperuna, ele está lá no celular no momento. Bom dia Farley Couto, beleza meu amigo? Bom dia Vini. O dia hoje parece estar perfeito para uma gravação, um voo, né? É, esse horário aqui, principalmente Itaperuna, depois dessa passagem, dessa frente fria, o dia está muito bom, tem poucas nuvens, entendeu? Ainda está frio. Então lá até às 11 horas da manhã dá para voar gostoso ainda. Esses são os primeiros passos, né? Primeiro ver o clima, se está adequado, a direção do vento. Eu vi que você, antes da gente chegar, você estava dando uma volta pela pista no aeroporto na sua moto. O que você estava fazendo ali naquele momento, Farley? É chamar a inspeção de pista, né? Porque a gente não fez nenhum voo ainda e por ter muita incursão de pedestre na pista aqui para soltar pipa, para brincar, pula cerca, entendeu? Então eles costumam deixar detritos no eixo da pista. Isso pode até causar um acidente grave. Que tipo de coisa mais estranha que você já achou na pista, assim, numa inspeção? É pedra, paralepípedo, é... Lata de Leite Glória e todo tipo de galho de árvore. Então, o dia é bom. A pista já aí toda é inspecionada. Agora vamos para um dos pontos principais, que é a aeronave, né, Farley? É, vamos fazer a inspeção pré-voo. A gente vai dar uma olhada em toda a estrutura da aeronave, o motor. Eu vou começar agora pelo motor. Então vamos acompanhar toda essa inspeção. Isso é feito toda vez que vai voar, né, Farley? É, toda primeira vez que a gente vai voar, a gente faz a inspeção, entendeu? Então, a aeronave, ao sair aqui, como que a gente pode chamar? É um galpão isso aqui? É um hangar. Ah, então, saindo do hangar, a aeronave vem aqui para essa parte externa. Você abre aqui, pelo que eu estou vendo, já abre a parte do capu. Vou chamar meu cinegrafista para vir para o lado de cá, para acompanhar a gente aqui. Esse aqui é o motor, né, é o motor dessa aeronave. É um conjunto motopropulsor, que é o motor, caixa de redução e hélice, entendeu? Que a hélice dá tração para levar a aeronave à frente, entendeu? É comparável, então, a um motor de um automóvel normal com... É bem parecido, porém, entendeu? É um motor que é mais seguro, porque ele tem dupla ignição. Você pode observar aqui, ó, que tem aqui um cilindro, tem uma vela aqui e outra cá embaixo, entendeu? Na parte de baixo. Então, cada magneto alimenta o cilindro todo. Se der um problema na ignição, no modo de ignição, o outro funciona o motor, com a pequena perda de potência. Agora me fala a marca dessa aeronave, eu falo. Olha, essa aeronave aqui, ela é italiana, entendeu? É da fabricante Tecnã. E é o modelo Super Eco. Super Eco. Isso é considerado uma aeronave de leve porte, né? É. Na legislação que vai entrar em vigor a partir de 2014 e agora, todas essas aeronaves, até 600 quilos, com trem de pouso fixo, que é esse tipo de trem de pouso que não recolhe, com a hélice de passo fixo, que não tem governador, a hélice é sempre nessa posição. Mas isso é um plenário, como é que ele não tem um governador? É, é. Não é um congresso, mas tem um governador. Essa não tem. Aquele, aquela aeronave que está lá dentro do hangar, que você já deve ter feito imagem dela, o bar, estão mostrando aí. É um bimotor, aquela aeronave, a hélice dela é governável, quer dizer, ela movimenta. Para decolagem, ele ajusta uma posição, entendeu? Para voo, ele ajusta outra posição. E, então, quando dá uma pane no motor, ela embandera também. O que seria o embanderar? Bandeirar é isso aqui, está vendo? Está vendo a pá da hélice? Ela ficaria nessa posição aqui. Para quê? Porque o motor está parado para não causar arrasto na aeronave. Entendi. No caso, então, ela tem uma mobilidade no central aqui. Ela faz esse movimento aqui, entendeu? Ela faz esse movimento, certo? Entendi. Ajustado pelo piloto lá dentro da cabine. Estou sabendo que vai ter um curso de pilotagem aqui com o pessoal, né? É, a gente já está até anunciando na rádio, 103, porque a gente comprou essa aeronave com esse objetivo, que a gente quer dar oportunidade, né? Aquelas pessoas que amam aviação, que têm paixão, que têm o desejo de aprender a voar e voar, e pilotar em aeronave, dá essa oportunidade para eles aqui em Itapiruna. Nós temos a infraestrutura muito boa aqui, já montada, o aeroporto, o hangar, né? E eu já estou, assim, convocando as pessoas interessadas, se quiser vir aqui fazer um voo de adaptação, para ver se é isso mesmo que quer, se vai gostar. Aí, dali para frente, faz a matrícula, a gente caminha para lá, para a ABU, que é a Associação Brasileira, para ele fazer o exame médico, entendeu? Fazer as provas teóricas. E depois vir fazer o curso prático com a gente aqui, na aeronave, que são 40 horas de voo. Quanto tempo demoraria para a conclusão desse curso? Ô, Vinícius, isso depende muito da força de vontade do aluno, e da vontade dele aprender e da disponibilidade financeira dele, certo? Porque o ideal é que o aluno voe pelo menos duas horas por semana de instrução. Entendi. Então, isso parte do próprio aluno, essa... Se o camarada vier aqui, dá um voo, lá e volta daí um mês, voa meia hora, vai ser difícil até dele aprender. Agora, teve uma situação aqui, que a gente começou a matéria aqui, toda matéria tem aquela coisa boa e aquela coisa difícil. Não digo ruim, que qualquer experiência, tanto boa quanto ruim, faz parte do nosso programa, do nosso projeto. É tirar e colocar esses aviões aqui, assim mesmo, no braço? É, no braço, porque o hangar é pequeno, e vão chegar mais duas aeronaves por esses dias aí, entendeu? Vai ficar mais apertado ainda. Mas a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Bom, Farley, nós vamos dar uma paradinha rápida aqui, que eu vi três aeronaves estacionadas ali dentro do hangar, e eu queria saber um pouquinho mais detalhes. Vamos lá. Bom, agora a gente está aqui dentro do hangar, e o nosso amigo Farley vai apresentar algumas das aeronaves que já estão estacionadas aqui. Farley, nós estamos do lado aqui, pelo que me parece, o Ultraleve, né? É, esse é o modelo do Ultraleve básico, que é quase que uma réplica do Demozele, só que o Demozele é feito de cedo e bambu. Esse aqui já tem uma estrutura mais reforçada, mas você pode observar que é uma aeronave... Seria um alumínio isso? É, alumínio, dura, alumínio, aço, entendeu? E você pode observar que não tem nenhum instrumento de voo. É bem básico mesmo. Então o piloto voa só com a orientação do próprio ar, entendeu? Da pressão do ar no rosto dele, ele calcula a velocidade que a aeronave está, entendeu como é que é? Pelo ar. Pelo ar. Ele não tem instrumento nenhum, é só acelerador ali e tchau, entendeu? Não tem velocímetro, não tem indicador de subida, não tem nada. Olha só, deve ser muito mais difícil pilotar... É um voo bem esportivo mesmo, né? Gostoso, assim, você fica todo livre, você pode ver que não tem nada, é tudo aberto, entendeu? Quanto que você acha que pesa todo o conjunto desse equipamento? Em torno de uns 180 quilos. 180 quilos? Sem combustível, entendeu? Essa asa aqui, ela é composta de quê? Lona? Como é que é esse material? O material aqui é... Vamos virar pra cá. Vamos lá. Esse aqui é um nylon, que é o mesmo usado na asa delta, entendeu? É tipo uma lona em nylon, certo? Acho que é da cá, tem um nome científico que eu não conheço muito, entendeu? Mas você pode ver que a estrutura é toda de alumínio, tá vendo? Você é perto do demosele, entendeu? É um jato, né? Porque é bem mais reforçada a estrutura. Não tinha, naquela época, o Santos Bom, quando fez o demosele, era uma nave frágil. Era tudo de bambu, de seda e voava. Em comparação àquele motor que você mostrou ali fora, esse motor seria o quê? Ah, esse motor aqui, a diferença dele é que é um motor de dois tempos, entendeu? Ele é de cárter seco e ele funciona com óleo na gasolina misturado. É o motor mais sujeito a pane, entendeu? Porque suja a vela. Tem que ter um cuidado maior de manutenção, entendeu? Algumas pessoas já me falaram que no caso de uma pane do ultraleve, ele não sofre tantos danos porque a própria aeronave vai planando até chegar em terra, no caso, né? Isso acontece com qualquer aeronave. Tanto esse ultraleve aqui, quanto esse avião aqui que pesa mais de duas toneladas, que é um barro, entendeu? Por quê? O que faz o avião voar não é o motor, é a asa. O motor é o quê? Para dar velocidade ao avião, para ter a reação aerodinâmica na asa para o avião decolar e subir. Ah, então o que faz o avião voar são as asas mesmo, é como um pássaro, né? É, velocidade cria sustentação e voo, entendeu? No caso do pássaro, ele bate as asas. No caso do avião, usa só o motor. É, o motor com a hélice puxando ele, dando velocidade, até ele atingir uma velocidade mínima que ele alça voo. Bom, peso, motor, você já ficou sabendo, né? As condições para voar. Agora fale, até quanto pode chegar em questão velocidade um ultraleve desse? A velocidade dessa aeronave, desse ultraleve, de cruzeiro, que é a velocidade normal de voo dele em linha reta horizontal, é 80 km por hora. 80 km por hora? Isso. É o mesmo, esse 80 km por hora no ar é o mesmo da Terra comparando-se a um carro? É, dependendo do vento, porque a aeronave em voo, ela tem influência do vento. Se você estiver voando a 80 km por hora e tiver um vento de proa contra você de 20 km por hora, você vai ter uma VS, uma velocidade no solo, de 60 km por hora. Olha só, já é uma matemática que isso também engloba no curso, né? Todas essas teorias, no caso a matemática, o português, o inglês também. É, é a VI, que é a velocidade indicada, que está no instrumento de bordo. É a VA, a velocidade aerodinâmica, que em função da pressão do ar, temperatura. E a velocidade verdadeira, ou VS, que é a velocidade em relação ao solo. A que é a velocidade queIB, que é a velocidade em relação ao solo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL